Oi, eu sou o Velhote! Oi, eu sou o Novoche! Oi, Sete Agrá! E estamos aqui no canal Família Velhote! E hoje, pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo do nosso novo gatinho adotado. Para quem não sabe, a gente adotou um novo gatinho e no vídeo passado, sobre ele, a gente deu três alternativas para o nome, que era Simba, Caramelo e Cogumelo. Só que antes de dizer o nome dele que foi escolhido, deixa logo o seu like se você gosta desse tipo de vídeo e também não se esqueça de nos seguir no Instagram, o meu é Velhote Oficial, que lá eu posto várias coisas, vários stories, me assistam lá. O teu novote... O meu é Velhote Oficial, eu também posto um monte de coisa, me siga lá e eu te agradeço. E eu sou oficial de graça, posto pouca coisa, mas eu posto. É, isso aí, então siga a gente lá que a gente posta e responde os inscritos também. E, galera, a gente tinha dado sugestões, o meu era para o nome dele ser Simba, o teu novote... O meu era Cogumelo e o teu... E o meu Caramelo. E aí, qual que vocês acham que foi escolhido? Antes da gente dizer... E também o pessoal estava cobrando muito, porque a gente fez uns dois ou três vídeos, né? Depois a gente não falou do nome, mas a gente estava guardando essa surpresa para hoje, né? Aham. E o nome escolhido, qual que vocês acham que foi? E... Diz aí, Tia Graça. O que eu escolhi? Caramelo! Caramelo! Então, galera, o novo gatinho se chama Caramelo e o vídeo de hoje é levando ele para ficar com os outros gatos. A gente já estava... Antes ele ficava, tipo, num quartinho, né? Porque ele ainda era muito filhote. Agora que ele já está mais gordinho, já está maior, a gente vai levar ele definitivamente para ficar com os outros gatos. A gente já estava levando para acostumar, né, Tia Graça? A gente colocava e depois tirava. Tirava, porque ele se adaptando com os gatos maiores. Então, hoje, vamos ver aqui que ele vai ficar definitivamente o Caramelo. Vamos lá! Olha aqui, pessoal, o Caramelo. A partir de hoje, batizado como Caramelo. E ele está muito mais calmo. Da outra vez, ele estava bem assustado. Tanto que ele se escondia, né, Tia Graça? É. Porque ele tinha passado situação de estrela. Olha... Muita fome, já estava mais gordinho. Aham. E aqui, ó, estão os outros gatos. E nós iremos colocar ele aqui, ó. Já está um pouco acostumado, então. Caramelo, seja bem-vindo a partir de hoje no seu Novo Lá. Olha lá, já vai comer. Eita! Olha, o outro passou por ele, ó. Já estão acostumados. Tanto que, ó, não quis comer. Ele já comeu, né? A gente já vinha trazendo o Caramelo para ficar um pouquinho com os gatos. Brincava com ele aqui para ele se adaptar, né? Isso aí. Agora, ó, já está comendo ali. Ele já foi em outra vasilha, outro potinho. Caramelo está morando no novo lugar junto com... Olha! Pixequinha aqui aparecendo no vídeo. E a recepção dos outros gatos foi ótima, né? É, te fit. Ele está se sentindo muito à vontade. Está cheirando ele. Eita! Vai ver. Será que ela vai estranhar ele? Acho que não, né? Ó, tranquilo. Está só cheirando, ó. Um novo membro aqui da sua casa nova. Olha aqui. Ele gosta muito de comer, né? Tico! Oi, Tico! Olha ali, já está comendo. Já está adaptado. Porque eu vi que, tipo, para se adaptar mais rápido é sempre colocar para eles comerem juntos, né, galera? Então, ó, o Caramelo já está aí comendo junto com os outros, ó. Esse aqui parece um Caramelo. Pequenino. Olha ali, Gaspazinho. Olha aqui, galera. E esse aqui é o Foguinho. É o Foguinho. E o Foguinho se identificou muito com o Caramelo. Acho que ele está achando que o Caramelo é filho dele. É verdade, ele parece muito. Porque ele é muito parecido. Mas eu lembro da idade do Caramelo era muito parecido. É o Foguinho é a cara dele, é do Caramelo. Tem um Gaspazinho também, ó. Cadê o Gaspazinho? Ele entrou. Correu, entrou ali para... Ali, galera, é o banheiro que a gente coloca as caixinhas de areia e eles têm um só para eles. E olha aí, agora é pai, filho, ó, Tia Graça. Pai, filho, Caramelo e Foguinho comendo um do lado do outro. E olha, galera, eles estão super adaptados. É engraçadão. Um monte de gato grande e tipo o Caramelo pequenininho. Olha lá, o Gaspazinho é esse aqui. Só que ele... É o tio. É, o tio, é. Olha ele, ó. Bora ver. Olha seu tio aí. Ih, passaram, nem se cumprimentaram. Mas que bom que eles não brigaram. Olha isso, galera. Vê se ele quer. Correu. Correu lá para a caixinha. Está acontecendo. Correu para lá. Olha a Lulu. Aqui, Tia Graça. Me dá a bolinha lá no pote. Olha lá. Passou pelo pequenino. O pequenrucho está ali. Olha aqui. Olha. Bora ver se ele quer. Uou. Lá vai. Ó, ó. Está ali. Ó a pretinha. A preta é a vovó, de vez. A vovó, que é uma das mais velhas. Olha aqui. Está vindo, está vindo. Olha. Esse aqui é o que mais casqueiro. Se ele é mais arisco. É, ele briga. Pode provocar os outros. Só que ele não... Você se adaptou mesmo, né? Você se adaptou. Não brigou muito com o Naco. Olha ali. Niko está dormindo. O Niko também é um dos mais velhos. É, ele aqui... O Niko... A gente já falou no outro vídeo, mas ele é filho da pretinha, então... Olha o Lu. A Lulu já mostrei. O Tefit e os outros estão ali. Acho que vai ser tranquilo. A gente estava com medo de colocar, tipo assim, a gente sempre trazia, ficava olhando, mas agora ele vai ficar... Definitivamente. E pessoal, eu tenho uma coisa engraçada aqui, olha, que eu queria mostrar. O Pico Rússia, ele gosta muito de tomar água na torneira. E quando a gente chega aqui no gatinho, ele sobe para ficar aguardando. E olha o que acontece. Está ali. Olha, já está esperando a pia. Vamos ver. Vamos sair um pouquinho assim. Olha, olha, olha. Olha como é que ele gosta de tomar água. É toda vez aqui. Toda vez que a gente vê no gatinho botar comida ou limpar, ele tem que tomar água dele aqui na torneira. O neve também toma assim, né? É. A gente é graça. É. Olha, olha. Engraçado. E olha lá, vamos ver. Olha, já está ali. Está ali. Muito adaptado. Na casinha. A Lulu está só. E aí, Lulu? A Lulu vai dar paz, né? É, ela é tranquila. Muito tranquila. Para onde ele vai? Olha os dois juntos. Olha ali. Vamos brincar, vamos brincar. Será? Deu amigos. Deu amigos. Olha, o Foguinho e o Gaspazinho. Olha aí a família. O tio, o pai e ele. Três juntos. O pai é adotivo. O pai é adotivo. Eu vou achando que é filho dele, mas que não é. É verdade. Mas parece muito com o Foguinho quando era filhote. O Gaspazinho, galera, ele é mais peludo. Já dá para perceber. Como o rabo dele aqui do Foguinho é mais assim e o dele é bem peludo. Só que ele chegou assim. A gente colocou o nome dele de Gaspazinho porque ele parecia com o Foguinho, só que parecia um fantasminha porque ele estava assim todo arrupiado. Não era que é graça. Ele era todo... Estava acostumado. Estava doente. Com o pelo todo arrupiado. A gente parei para pensar que ele sim parece com o Simba, ó. Simba, mas é porque a gente tinha o Gaspazinho porque ele tinha todo arrupiado, parecia que tinha levado um sushi de um fantasma. Porque para quem não sabe, ele mudou muito, né? Quando ele chegou, ele foi crescendo e ficou muito diferente. É. E olha aí, Tefite, você está junto com ele? Vai cuidar do seu filhinho adotivo. Todo mundo tem que cuidar dele, que ele é o caçulinha, galera. Não é para brigar com ele. Viu, Nico? O Nico é da paz. O Nico é da paz também tranquilo, fica na dele. E aí? Gostou? Gostou de ficar aqui? Hein? Olha, agora ele dá para ver tranquilinho, hein? Caramba, ele aí? Vocês gostaram desse nome dele? Comenta aí nos comentários para eu saber se vocês gostaram ou não. Mas eu acho que a maioria votou, tipo, foi praticamente 80% para escolher o nome dele. Beleza, olha ali. Essa aqui é a girafinha que eu trouxe. Bora ver se ele quer. Ó. Está bem adaptado. Está bem adaptado. A gente acabou de colocar as comidas, galera, ó. E eles estão agora descansando. Porque depois que comem, dá uma preguiça, né? Então, vamos ficar aí até... Né? Ah, eu trouxe aqui essa girafinha para ele ficar com ela. Está aí, sua girafa. Mas não demora muito, eles voltam a comer ali, né? É, a gente sempre deixa quente assim para não ficar. Olha o foguinho ali. Cadê o foguinho? Cadê o foguinho? Está lá, mas o pequenino é muito assustado lá, olha, porque ele não está gostando da fumagem. Por quê, foguinho? Não está gostando? O pequenino nunca gostou de beber água. Ainda está. Quem também gosta de tomar água é o Nico. Mas o Nico toma embaixo e a água fica ficando na cabeça dele. Que legal, ficou muito... Olha, gente, mas ele está gostando. Está gostando muito, galera. Gostou demais da nova casa. Com seu tio. O tio ali não é muito sério, né? É. Quem diria que Itacau... A gente gravou quanto tempo atrás? Foi uma semana mais ou duas? Eu acho que umas duas semanas. E ele estava, quando chegou, a situação era bem, né? Muito abatidinho, muito magrinho, mas está bem, fica recuperando bem. É isso aí. Agora, a partir de hoje, está acostumado. É com alegria. É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nome Caramelo. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Também comenta aí qual o nome do seu gatinho nos comentários, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.